E o casal Nuno e Sibeli da Galeria 773 não param nunca. Neste fim de semana, eles promoveram mais um animado encontro entre lojistas e profissionais de arquitetura e design de interiores. E olha só o cardápio. Música ao vivo com a banda Arquinoise, que é formada por lojistas e profissionais da área, muito shopping, Ramon Ibérico do Impólio Pata Negra e a famosa Paella do chefe Steban. Não faltou nada nesse evento que contou com a parceria da Zufo Paisagismo, LL Vidros e Quatre Automação. A nossa equipe esteve por lá e é isso que nós vamos ver agora. Música Oi Pedro, tudo bem? Hoje estamos aqui com vários convidados para só confraternizar, que a gente hoje promoveu uma paella aqui com o Esteban, o chefe Esteban, que já é conhecido na região. E aí a gente também está junto com a LL, com a Zufo e com o pessoal da Quatre para agitar os arquitetos e promover uma tarde gostosa de sábado só para diversão, comida e uma boa conversa. Agora no final do ano, geralmente dá uma agitada no mercado e então a gente realmente fica todo mundo na correria porque todo mundo sempre quer a casa preparada para o Natal, para o Réveillon. Então a gente tem boas expectativas realmente de vendas, de movimento na loja. E para entrar em 2023, da melhor forma possível, que agora em 2022 a gente pode dizer com um pouco mais de tranquilidade que a Covid foi embora e graças a Deus a gente está podendo agora voltar a se reunir e viver tranquilamente. Bom pessoal, hoje a gente aqui fazendo uma confraternização aí com grandes parceiros nossos, arquitetos, designers, alguns clientes, construtores. Prazer para a gente enorme estar aqui realizando isso junto à Galeria 773 e outros parceiros. E para a gente é uma felicidade até para ver como a gente se gosta, como a gente curte um ao outro até no fim de semana a gente junta. A Galeria 773, eu acho que além de tudo que eles têm aqui oferecendo, eu acho que um dos principais diferenciais é a questão acústica. A gente que sempre trabalha com vidros e tentando trazer uma solução, a Galeria ela consegue trazer soluções dentro de vários materiais e produtos e segmentos que consigam atender hoje uma coisa que precisa evoluir um pouquinho mais no nosso mercado, que é a preocupação com todo um projeto realmente acústico, um conforto que a gente gosta de chamar, que é o conforto acústico. E a gente, com o maior prazer, veio aqui com a nossa banda Arquinoise, que tem tudo a ver com o nosso segmento, formada por arquitetos e eu aí como de intruso, pra que a gente anime e confraternize ainda mais aqui e realize esse evento tão gostoso. O que nós estamos fazendo aqui, na realidade, é reunir os arquitetos, porque os arquitetos pra nós, como pro Nuno, como pro LL, como pra Quadri, são amigos, além de parceiros. Então nós queremos fazer essa interação pra que a gente se una cada vez mais. Então, o Nuno me chamou porque ele queria um projeto paisagístico aqui pra loja dele. Então nós falamos, por que não fazermos algo para os arquitetos juntos, né? E o que eu fiz pro Nuno? Eu coloquei plantas permanentes, que é a nova tendência, né? Porque ninguém cuida de planta. O pessoal gosta de planta, mas tem lugares que não dá pra ter. Então nós misturamos aqui os projetos paisagísticos e plantas permanentes dentro da loja e aqui nós fizemos o natural. Essa é a nossa vontade, deixar o cliente feliz usando plantas naturais e plantas permanentes. A gente tem uma franceira muito legal, desde que eles montaram aqui, a gente fez toda a parte de automação aqui. Então assim, eles tem produto que falam com a gente, eles tomam a parte acústica, né? Que faz toda a combinação com a nossa parte de sonorização. Então a gente trabalha em muitos projetos em conjunto pra entregar um produto final pro cliente de home theater ou de sala de cinema. Então a gente tem um trabalho bem ajustado. O mercado de automação, ele só tende a crescer. Então o mercado aí que no ano passado o preço aumentou mais de 120% e isso reflete a nível nacional em Santos também. Então é um mercado que tá crescendo muito. Uma delícia tá aqui no sábado, que ideia boa pra reunir todo mundo. E eu vou aproveitar hoje pra saber alguns detalhes sobre o teto acústico que a gente tá aprontando pra pizzaria Van Gogh. Vai vir muita novidade por aí. E o bacana é que eles têm muitos produtos, muita coisa diferente. Então a gente consegue muitas soluções num espaço só. É muito especial. A Galeria 773 é uma grande parceira nossa do escritório da VAUS. A gente conta muito com elas e elas estão sempre muito envolvidas com o nosso projeto. Elas dão um suporte muito grande pra gente. Quando a gente traz o cliente aqui na loja, é legal porque o showroom das meninas é bem completo. Então eles conseguem visualizar tudo que a gente tá colocando no projeto, executado, conseguem já imaginar, já criar. Então é muito interessante trabalhar com a Galeria por isso. A gente veio participar desse evento, a convite da Galeria e de outras lojas parceiras da Rede Conceito. E tá sendo incrível, porque a gente tá encontrando vários amigos e também vários parceiros. Poder se relacionar com outros escritórios, entender um pouco de como tá o mercado e se soltar, se divertir. E tá sendo incrível, porque a gente tá encontrando um pouco de como tá o mercado e se soltar,